Agora nós vamos trabalhar com o áudio do nosso vídeo, tá? Ó, clicando aqui, você vai para as ferramentas de áudio. Bom, uma das coisas que eu mais uso é o volume, né? Então, se o teu volume ficou muito baixo, ó, tem esse volumezinho aqui que tá muito baixo, você pode ir aumentando o volume, ó. Tá vendo? Ó, então eu vou baixar o volume, vamos dar o play aqui, esse é o... Tá vendo? Esse é como está. Vamos aumentar o volume. Esse é como ficou, tá? Então, vamos voltar aqui para o tamanho original, vamos deixar um pouquinho aumentado aqui. Tá? Outra coisa que você pode fazer é selecionar, vamos supor que esse trecho aqui você não queira falar. Então, você seleciona os trechos que você não quer falar. Selecionei isso aqui e falo que aqui eu quero silêncio, tá? Então, ele tirou completamente o som dessa região aqui. Uma outra ferramenta que eu uso bastante é a redução do ruído. Por exemplo, esses vídeos que eu estou fazendo hoje são pelo meu notebook. E o barulho da ventilação atrapalha bastante. Então, se você clicar aqui, ele trabalha a redução, né, desse ruído e fica bem interessante. Só sempre cuidado para você não fazer a redução num trecho específico, hein? Eu vou fazer a redução só aqui. Então, você tem que deixar sempre nada selecionado ou tudo selecionado. E aí você coloca a remoção do ruído, tá bom? Então, vamos ver a diferença como é que ficou aqui. Então, vamos tirar. Olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar bastante o volume para ver se dá a diferença. E agora eu vou colocar aqui. Então, eu não sei se deu para perceber no vídeo aí, mas aqui a diferença foi bem mista. E outra coisa que eu coloco é para ele fazer uma optimização da voz e voz masculina no meu caso. E funciona bem também. Então, essas ferramentas de áudio eu sempre uso para, nesses pontos, para tirar o som quando eu quero, para deixar no volume que eu quero, tirar o ruído e colocar uma maximização da qualidade da voz quando você usa a voz no teu vídeo tutorial. Um segundo ponto da parte de áudio que pode ser usado é a narração de voz, tá? Que você pode encontrar ali, ou quando não está ali, está aqui, ó. Tá? Então, algumas vezes que você não encontrar os itens aqui, está nessa opção aqui. Então, vamos selecionar um trecho aqui, né? Do nosso... Vamos supor que esse trecho aqui, que eu tirei o som, eu queira colocar uma narração de voz. Então, eu seleciono ele, clico em narração de voz, e aí aqui você regula a altura do volume do teu microfone. E aqui você clica em iniciar a gravação. E aí, tudo que você vai falando, ele vai gravando, ó. Terminou o tempo, ele vai pedir para você gravar o arquivo de áudio, né? Que eu vou chamar de teste, narração. Eu vou salvar no meu desktop. E aí, está aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho esse espaço aqui, ó. Tá? Está aqui o que foi gravado, né? Se você der o play lá, vai aparecer a gravação. Ok? Então, é assim que você trabalha com a narração de voz. Vamos baixar aqui de novo. Bom, outra coisa importante. Vamos vir aqui para o desktop. Aqui está a voz que você gravou, teste e narração, tá? Aqui está a foto que nós colocamos no nosso clipe. Se vocês tirarem, apagarem esse arquivo aqui, ele não vai mais achar e não vai colocar mais a narração de voz aqui. Então, essa parte, você sempre tem que ter uma pastinha com tudo que você colocou, até terminar a parte de edição do vídeo. Então, até a edição estar completa, você tem que ter uma pastinha com tudo, tudo certinho. Tá bom? Depois, no final, nós vamos ver como é que você termina essa parte de edição e produção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL